Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela e vejo o sol nascer Sem se perder, jamais se entregue, releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos, não vem razão, emoção Mano, já vou te matando, você tá ligado né mano, você é o shade Só que eu vou pra Dubai, ser reverenciado em gol shake Tipo, sabe, mano, tá ligado o truque, eu sigo aqui na rinha Tipo, já vou te matando, tipo Emerson shake fazendo dois gols da Libertadores no Corinthians Mano, acho que essa você já pegou, sabe, rimar boa é avançada Mano, falei de Oriente, só que agora a gente é a nata, pique Oriente Sabe né meu mano, sua rima é pretério, você é muito mediano, então você fica no Oriente Médio Mano, você tá ligado que você é cabaço, você falou de Oriente, errou a rima Então se oriente no seu compasso, por isso meu irmão que eu chego rimando E mando mano, você sobressai, você tá ligando né mano Eu não sou adubo que você falou que eu iria pra Dubai Só que você tem que entender, você tá ligado, acabo com você Faço rimar bem pesada né mano, faço o freestyle que hoje é lazer Sabe por que que eu te bato pesado, fazendo rima perante o beat Você falou até de shake, você não é Emerson, você tá mais para o Milk Mano, vou te bater, hoje rimando acabo com você Faço freestyle né mano, rima que é boa e sua desacata Por isso que eu chego rimando e agora você não mantém o proceder Você é o Milk, só que rimando eu sou a nata Aê, muito barulho pra esse round família Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Gostou das rimas do Shade, faz muito barulho Shade 1 a 0, certo família, tudo que vai volta Nada está bem, nada está perdido Vem geral rapazinha, levanta a mão, vem, vem Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Hoje eu te bato de fato Eu acabo com você e nem assino o contrato Só que eu te bato de fato É claro que não é nata Porque rimando hoje eu sonato Mas, se é muito fraco na moral Rimando eu sonato, trago o flow natural Mas tudo bem né parça Eu chego de verdade Enquanto você não é natural Nem com a sua naturalidade Mas calma, você não expressa Claro que hoje não é naturalidade Você só fumaça a erva Então cala tua boca Rimando é verdadeira Trago ideia de cid Sua erva é cidreira Mano, aqui eu já vou te matando Até porque meu trio tá no freestyle E eu mando cê passar mal Você fala que eu não sou natural Até porque minha alma tá se elevando Então é transcendental Meu mano, é tipo Cidartagautama A rima que é boa Aqui faço com calma Sabe né meu truta Que aqui cê não tem ausência É tipo Nicola Tesla Vibração, energia e frequência Essa aqui cê não pegou Até porque não é mano Que eu siga aqui na pista Você fala de naturalidade Eu vou te matando Você é pique o Thomas Edison Terceiro 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 Ae família Vamos ver se essas ideias confirmam certo Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Shade Faz muito barulho Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Terceiro 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 Você falou que eu fumo erva Você ta preso em correntes Então é correntes alternativas Não é corrente Eu faço na linha Eu sou MC corrente Pra matar MC figurinha Só que você é fraco Eu chego e vou explicar Não é figurinha Sua figura eu vou retirar Tudo bem Você falou que era figurinha Até porque meu mano Rima boa é atônita Eu já vou te matando Pique shake x Não não Tá suave porque eu sou chum de Andromeda Que chum de Andromeda E você é toro Por isso que eu te bato Minha ideia vale ouro Por isso que minha ideia vale ouro Tentou ser figurinha Teve a conversa esplanada igual o Moro Tudo bem Ó Ó Ó Ó Ó Tudo bem Você falou que eu era toro Mas tá suave né meu mano Que eu vou falar pra tu Essa é a diferença Tipo jogo de basquete Você é Você não é escalado Então que escala os pulsos Então cala tua boca Rimando eu te ajudo Não é basquete O meu três pontos são no truco Cala tua boca Rima até no dialeto Três pontos são no truco Batendo no marreco Tudo bem Eu já vou te matando Até porque não é truta Você já falou de truco Não 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 é truco Até porque sou Napoleão Bonaparte Tô atravessando o arco do triunfo Você é arco do triunfo falando até de truco Você tá ligado que hoje você se esconde É que no truco tem a mão de onze Só que cê tem que entender que eu tenho a mão fantasma Porque eu sou super onze Ooooooo Por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Ooooooo Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Ooooooo Ae pra confirmar família com vontade pra um só Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Ooooooo Cheio de próxima paz Só assim Parabéns ao DG